Gente, começando mais um novo vídeo de Castro Levone é o melhor feito apresentado por mim, eles sejam muito bem-vindos, peço atenção já que você deixa o like, você aperta o botão de inscrição para mais detonado um pouco de de cheetos vamos lá por aqui explorar e seguir primeiro não tem nada vamos lá vamos lá vamos lá por aqui baú vamos lá por aqui para a vida vamos lá Ah, ah, ah... Ah ha... Ah... Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá por aqui Vamos lá pra cá Pernambuco Pernambuco Ao acordar neste lugar escuro, encontrei um prato de carne assada e um copo de vinho aromático Ao meu lado Rezei para que meus irmãos me resgatem logo Assolado pela fome, peguei a coxa suculenta, deu uma mordida, mastiguei e engoli a seco Não havia dado mais de duas mordidas quando descobriu para meu horror que o osso que segurava era carne e um fêmur humano O que é isso? É, eu voltei né brother Marca aqui no mapa isso daqui Não 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 é pra cá não brother, eu errei o caminho Não Não O que é isso? O quarto dos guardas. 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 O quarto dos guardas.